Uma audiência pública no Senado fez parte da apresentação da cartilha. Participaram senadores das comissões de economia e de direitos humanos. O material deve permitir que pessoas com deficiência intelectual possam trabalhar e exercer diretamente seus direitos. Saber o que é hora extra, o que é um décimo terceiro salário, tudo isso em linguagem simples, ou seja, com textos curtos e com apoio pictórico, né? O décimo terceiro salário, por exemplo, é explicado usando os meses do ano e ilustrações. Nós temos aqui, para comparar, o décimo terceiro salário, que seria para as pessoas sem deficiência de leitura, de conhecimento, deficiência intelectual. Nós temos aqui o mesmo exemplo, o décimo terceiro salário, explicado facilmente, né? Com figuras, o mês tem 12 anos, cada mês tem um salário, e no final do ano nós temos dois salários. Na verdade, quem construiu aquele material específico foram as pessoas com deficiência, foram pessoas com síndrome de Down, que disseram, não, olha, isso aqui está muito complicado. É um pontapé inicial, porque é uma cartilha sobre direito de trabalho. Mas a gente tem que adaptar muitas outras coisas. Tem que adaptar a Constituição, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e também livros. Agradecimentos. 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 Obrigado.